120 mil londrinenses correm o risco de contrair a dengue hemorrágica. Com essa projeção alarmante, índice de infestação do mosquito transmissor alto e a preocupação com o zika vírus e a febre chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde já montou um novo esquema de combate ao Aedes aegypti e está passando parte da responsabilidade para quem de fato tem essa responsabilidade. Eu, você, a população. O conceito de mutirão contra a dengue vai mudar neste verão em Londrina. Todo material que acumula água deverá ser recolhido dos quintais pelos próprios moradores e colocado em sacos plásticos para coleta nos dias em que o caminhão de lixo ou de reciclagem passar. Cada morador incorporar o seguinte, o que eu posso fazer para eliminar criadores do mosquito que dependam exclusivamente de mim? Se todo mundo fizer isso pelo menos duas vezes por semana no seu quintal, a gente vai com certeza eliminar a maior parte dos criadores que nós temos hoje na cidade. De 24 de novembro até agora, a Secretaria de Saúde realizou mais de 40 mil visitas e identificou 330 locais vulneráveis ao mosquito Aedes aegypti. 52 donos de imóveis foram autuados e poderão ser multados por manter criadores do mosquito da dengue de forma reincidente. Foram aplicados quase 6 mil litros de inseticida, mas o índice de infestação ainda se mantém nove vezes maior que o aceitável. Neste ano, quase 3 mil pessoas tiveram dengue em Londrina, duas morreram e 1.200 aguardam resultados de exames. De acordo com o Ministério da Saúde, para cada caso confirmado de dengue, existem outros cinco subnotificados. Com base nesses dados, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina estima que 120 mil moradores da cidade tiveram contato com o vírus da dengue nos últimos 15 anos. E a preocupação agora é com uma epidemia de dengue hemorrágica. Como se nós tivéssemos uma situação em que hoje cerca de 120 mil londrinenses, teoricamente, estão expostos ao risco de dengue hemorrágica. Por isso que a gente tem insistido que a dengue que nós conhecemos não é essa dengue que nós estamos acostumados. A verdadeira face da dengue é a dengue hemorrágica, que é o risco que nós corremos. Porque a dengue hemorrágica tem uma letalidade alta. Tem estatísticas que chegam a dizer que de cada quatro casos de dengue hemorrágica, três vão a óbito. 120 agentes de endemias foram contratados para reforçar o combate à dengue em Londrina nos próximos seis meses. Eles vão trabalhar na prevenção, notificação e tratamento dos focos. O número de denúncias também aumentou. De janeiro a novembro, a média era de 103 ao mês. E neste último mês, foram 870. Todas serão atendidas no mês de janeiro, só que nós vamos concentrar um pouco as atividades. Os agentes vão fazer a vistoria, vão identificar os criadores, os pontos de criação do mosquito, vão fazer a eliminação mecânica desses pontos, aplicar a larvicida e em locais que for necessário aplicar o inseticida com bomba costal. E se houver necessidade de remoção mecânica maior, de lixo, isso vai ficar por conta do morador. Ainda não foram registrados casos de chikungunya ou zika vírus na cidade. Mas a Secretaria de Saúde já preparou um esquema de atendimento às gestantes. Em caso de suspeita, haverá encaminhamento para o pré-natal de alto risco do Hospital Universitário, com acompanhamento nas unidades básicas de saúde. O zika vírus pode afetar os bebês e causar microcefalia. A única arma contra a doença é a prevenção. Primeiro, a proteção individual. Então, se vestir com roupa, manga comprida, se possível, que proteja mecanicamente em relação à picada do mosquito. Segundo, evitar de frequentar locais em que, sabidamente, tenham pessoas que estejam com a doença ou suspeita de zika vírus, principalmente. E, se possível, o uso de repelentes. Essa mudança que o secretário está promovendo na coleta do lixo está corretíssima. Não tem, o poder público não tem que entrar no quintal do cidadão, né? Primeiro, implorar para entrar. Porque é isso que acontece. Vai durante a semana, não consegue. Daí tem que, no final de semana, bater palma. Olá, seu Diogo, tudo bem? Podemos entrar na sua casa para limpar o seu quintal, para retirar os focos criadores, mosquito da dengue, do seu quintal? Daí eu falo, ah, pode vir. Daí o seguinte, sento na varanda e fico vendo. A galera entra no meu quintal, limpa o que tem que limpar, coloca em cima de um caminhãozinho e leva embora. Mas o que é isso? Não, o poder público não tem que fazer isso. O secretário Gilberto está de parabéns e está certinho. Dessa maneira, está lembrando que a responsabilidade é de cada um. Porque é um absurdo a prefeitura desperdiçar tempo e dinheiro dessa equipe, tendo que entrar em quintal, terreno privado, para fazer limpeza. Daí não consegue limpar sequer os terrenos públicos. Lógico, tem que limpar o terreno de cada um. Negativo. Olha, pode ser pobre, pode ser rico, mas mamãe sempre dizia, não precisa ser porco. Então vamos lá, minha gente, limpar o quintal de casa, tirar os criadores, os focos criadores de tudo que você encontrar, sacolinha amarradinho na frente de casa, que o caminhão já vai passar para coletar. É isso aí, é cada um com a sua responsabilidade. E na minha opinião, tinha que apertar ainda mais contra aqueles que pouco estão ligando para o assunto. Apertar mais. É multa, é multa. Vai pagar o IPTU? Pera lá, aumentou o IPTU aqui da minha casa? Não, o IPTU não aumentou não. O que aumentou, na verdade, foi uma multa que o senhor recebeu por ter em seu quintal, foco os criadores do mosquito. Ah, mas eu não vou pagar essa multa, então não pago o IPTU. Não pago o IPTU, dívida ativa, vai ser processado e tudo mais. Vai ser protestado e tudo mais, que agora pode protestar. E assim a banda vai tocar. Certinho o secretário Gilberto tem mostrado uma serenidade muito grande para o cargo. E deixa eu fazer aqui um elogio, está na hora de dar um empurrão. Olha, eu estou vendo medidas um pouco diferentes na saúde pública de Londrina, e, sinceramente, estão me agradando. Estão me agradando. Eu acho que estamos com um gestor bem capacitado para tentar fazer o máximo possível para a saúde. Tomara que consiga trazer resultados na prática também.